E aí pessoal, estamos aqui hoje na Artesanal Beer para mostrar para vocês um kit de uma Ipa Cita Uma cerveja bem gostosa para quem gosta desse estilo, tá certo? Nessa receita acompanha o Maltipilsen como base, acompanha o Caragold, Rubi, a Aveia, tá? Acompanha aqui no lúpulo de Amargor o Columbus e de Aroma e Sabor acompanha aqui o Cita, tá certo? E nessa receita aqui, vai nela o fermento US05 E também vai junto aqui a receita com os ingredientes, o passo a passo certinho A quantidade de água utilizada, a rampa de mosturação, fervura, o gráfico de fermentação, o gráfico de derrope De maturação certinho e o Evase, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver também pode contar com a gente aqui E Artesanal Beer, a loja da sua cerveja